Gostaria só que eu dirigissem a Câmara para a deputora, que é importante para mim. Mários, Mários, Câmara de Translator. Ok, isso mesmo. Ok? Está ótimo. Portanto, o seguimento dessas ações que temos vindo a fazer, com esses chefes de vizinha, e conjuntamente com os plenos de vizinhos. E, em związado com a participação de vizinha, com os seus chefes de vizinha, e com a participação de vizinha, com os seus chefes de vizinha. Temos uma resposta muito positiva por parte do mercado. Temos que os nossos vinhos têm uma participação muito forte no mercado. Portugals. Tols spotyka się z bardzo dużym odzevem na rynku portugalskim. Nós widzimy, że vindo é mais popularna, com a grande penetração na rynku portugalskim. E sabemos que isso é provável, vocês não acham que... Os nossos vinhos têm uma capacidade. Mas tem um bom e que o conforto. Têm um bom e que o conforto. Têm um bom e conforto. Têm um bom e conforto. Têm um bom e conforto. Também sentindo o proveito já fui e todas as atualizações, especialmente em Portugal, mas, como no Brasil. Pósitos nostragos. cavrerios nacionales. Estnes no ます. Agora precisava da vossa ajuda se querem que eu me apresente o fim, o trincadeira, que entende. Sim, Pedro. Estamos todos conscientes. Agora é o último vídeo. Pedro comentou, porque ele fez isso. E como vocês veem, ele tem muito dinheiro. E aí? 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 A, to jest, to jest szczep, który jest niezwykle wymagający, jeśli chodzi o wodowę.